Olha, estou no meu momento de férias, pelo amor de Deus, quem eu estou devendo, que eu sei que eu estou devendo, não me cobre. Eu estou offline às minhas contas por uns dias, quando eu voltar eu resolvo. Mas eu não quero voltar pra minha realidade agora, só depois de uma semana, pelo amor de Deus, faz esse favor. Porque eu estou curtindo, não quero me estressar, porque a vida de gente rico é outro nível. Eu não estou podendo assinar cheque por enquanto. Ai meu Deus do céu, Deus não dá asa cobra não, que ela voa.